Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Tu és luz, um pedaço do céu Só queria se pudesse tocar a minha mão Nos teus cabelos seria então Um eterno poema que alguém escreveu O bebê com atenção eu sinto imensa paixão O bebê é para ti esta canção de amor Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Amor é só querer e eu só quero mais Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Amor é só querer e eu só quero mais Tu és lua, um raio de sol Uma ternura neste imenso mar Uma sereia, uma loucura Diz-lhe pôr do sol do verão O bebê com atenção eu sinto imensa paixão O bebê é para ti esta canção de amor Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Amor é só querer e eu só quero mais O bebê é para ti esta canção de amor Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Amor é só querer e eu só quero mais Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Amor é só querer e eu só quero mais Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Amor é só querer e eu só quero mais Eu sou aquele que te quer e mais ninguém Amor é só querer e eu só quero mais Eu só quero mais Amor é só querer e eu só quero mais